É, cheguei da rua, tá um calor, gente, mas um calor. E eu comprei um bolinho pra Thales, gente, só que eu não vou gravar o dia do aniversário dele, que vai ser dia 23 de março. Eu não vou gravar pra vocês, por quê, gente? Porque o Thales não gosta, ele não quer que grava. Vou só mostrar pra vocês o bolinho, tá? Eu comprei esse de mercado mesmo. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, esse aqui, olha que lindo. Eu achei ele muito lindo, ó, e dos lados assim, veio coco. Ó o precinho dele aqui, ó. Tá vendo? Eu amei, gente, achei ele muito lindo. Gente, tão bem, ó. Minha vizinha me deu essa mudinha de coco, ó. Aí eu quero... Coco não, gente, coqueiro. Aí eu vou plantar, é daqueles que não cresce muito, ó. Aí eu coloquei aqui dentro d'água pra não... Pra ele não morrer, gente. Aí eu vou plantar aí. Gente, ó, plantei meu coqueirinho. Olha que bonitinho que ele ficou. E ele cresce, gente. Aí depois de um tempo eu vou mudar ele pra um vaso maior, né? Olha aí. Olha o outro dia que a gente foi no roninho. Deixou o pôr dele. Olha, dada, dada. Olha, dada, dada. Olha, dada, dada, dada. Olha, dada, 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 Vamos comer essa aqui. Ó gente, os porquinhos comendo, o fubazinho, que bonitinho. Aí aqui, nesse outro aqui, tem esses aqui, ó, também tá comendo. E nada aqui, ó, de lá comendo também, ó. Essa aqui tá pra criar. Essa aqui é grandona, essa tá pra criar. Você vai matar essa aí? Vou matar ela e aquela outra, ela perdeu o chassi. Cala, ó. Reviveu de novo. Ah, sumiu. Essa aqui tá magrinha. Já estamos no outro dia, né? Ontem foi sábado que eu estive lá na roça. E eu vou mostrar pra vocês o bolo, gente. A gente partiu o bolo hoje do domingo. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ele é por dentro, tá? Gente, ó, cortei o bolo. E... Olha como que ele é. Ele é bem firminho, gente. Ele não é daquele mole, não. Eu parti e coloquei na vasinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês, dá pra ver melhor. Ó, gente. Coloquei nessa tampinha aqui mesmo. Olha o quanto de recheio que ele vem. E ele veio, gente, ó, o recheio de prestígio, ó. Olha o tanto que veio. Aí ele não vem daquele bolo molhadão, não, gente, ó. Tem uns que a gente parte, ele desmonta tudo, ó. E o gracê dele, gente, é bem levinho, ó. E as laterais tem coco. Uma delícia, gente. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Ele, dessa vez, vai ficar bem curtinho. Porque é só um vídeo rapidinho, sabe, gente? Que eu já tinha outro vídeo pra vir, né, na terça-feira. Então, eu resolvi colocar esse. E foi isso, então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.